Com a palavra, o Subprocurador-Geral da República, Sr. Antônio Carlos Fonseca. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Antônio Fonseca. Bem, eu me sinto um privilegiado em fechar o painel. Prometo que não passarei de... quantos? Cinco minutos? Dez minutos? Dez minutos? Bem, eu não represento a 4ª Câmara do Ministério Público Federal, que é a Câmara do Meio Ambiente. Então, a minha mensagem que eu vou deixar aqui sobre complice ambiental não é, particularmente, uma posição, necessariamente uma posição da 4ª Câmara. Eu sempre fui ligado à 3ª Câmara, que é a Câmara da Ordem Econômica, muito ligado às agências reguladoras, e uma Câmara, portanto, pró-mercado, pró-regulação. A ideia de complice econômico, desculpe, complice ambiental, está calcada na ISO 26000, sobre responsabilidade social, e também toma por empréstimo a resolução do Conselho Monetário Nacional 4.327, que é a resolução que disciplina a responsabilidade socioambiental para o sistema financeiro nacional. Nós temos defendido que aquela, a estrutura da resolução da 4.327, ela pode ser perfeitamente imitada, tomada pelas agências reguladoras. No sentido de, o que, como as agências, como os órgãos de certo controle, pode exigir das empresas, dos entes regulados, a exigir que cumpra a sua responsabilidade social, levada, referida ao meio ambiente. Essa, a ISO 26000, é mais uma referência sobre princípios, a resolução 4.327, é mais uma questão de governança pública, não é? E a complice ambiental está muito também focado no planejamento. Nós achamos que as grandes dificuldades, a pobreza que existe, muitas vezes, na questão do licenciamento ambiental, decorre muito da falta de dados, de políticas desencontradas, de um planejamento, muitas vezes, que não foi a altura do que esperávamos para se ter um licenciamento mais rápido. O que ocorre é que uma grande obra, quando se está discutindo uma construção de uma hidrelétrica, por exemplo, traz tormentas incríveis para a população daquela, da localidade. Muitas vezes você tem um município com alguma coisa de 200 mil habitantes, de repente, aquilo ali quase que dobra e traz problemas seríssimos para aquelas populações próximas. problemas de saúde, problemas de segurança, problemas de educação, uma série de problemas que poderiam perfeitamente ser evitadas. Nós concordamos que é preciso expandir a capacidade de oferta de energia para fazer face à demanda desenvolvimental. No entanto, é injusto jogar em cima daquelas populações vizinhas um preço tão alto pelo impacto daquele empreendimento. A complexa ambiental também privilegia a avaliação ambiental estratégica, que é, consideramos, uma projeção do EIA, do AIA, embora o AIA seja obrigatório na fase de projeto, nós achamos que é fundamental que se olhe anterior ao projeto, exatamente para acudir àqueles problemas que ocorrem durante a obra. Então, quando nós falamos em planejamento, nós caímos em uma questão da qualidade, da qualidade do serviço público, da qualidade da política pública que está por trás da atuação pública. E que também termina sendo uma questão de exigência de uma informação estruturada. Então, de um modo geral, a ideia de compliance ambiental exige, conforme nós defendemos, uma centralização do poder decisório para os grandes empreendimentos com impacto ambiental, uma articulação, a melhor articulação das autoridades, sempre que nós temos um grande empreendimento na área do setor elétrico, não depende só, obviamente, da agência reguladora, e a disponibilização de informações para todos os órgãos interessados do governo e da sociedade. Então, eram essas colocações que nós gostaríamos de fazer. A questão da excelência da gestão, que deve envolver toda essa problemática, a fim de responder de forma mais adequada. A questão da avaliação ambiental estratégica, algo que nós consideramos de certa importância. E tudo isso, portanto, resume as nossas preocupações à nossa mensagem. Muito obrigado pelo convite da ANEL, que me deixou muito lisonjeado. Gostaria de retornar à tarde, porque esse é um assunto muito caro para todos nós, e aqui, hoje de manhã, aprendi muito. E por tudo isso, agradeço muito o convite da ANEL. Muito obrigado. Aplausos Aplausos